Você passou por uma provação, quando Jesus te deu a mão e devolveu o teu sorriso Jesus é o poder e a salvação, ele foi seu cirurgião, ele restaurou seu coração Não diga pra Deus que você tem um grande problema, diga ao problema que você tem um grande Deus Não diga pra Deus que você tem um grande problema, diga ao problema que você tem um grande Deus Depois dessa aprovação, você ficou melhor Que a sua vida deu mais valor Passou a ter muito mais sentido E sua família agradeceu Em orações que faz adeus Por sua vida, meu irmão Não diga pra Deus Que você tem um grande problema Diga ao problema Que você tem um grande Deus Não diga pra Deus Que você tem um grande problema Diga ao problema Que você tem um grande Deus Depois dessa promoção Você ficou melhor Pra sua vida deu mais valor Passou a ter muito mais sentido E sua família agradeceu Em orações que faz adeus Por sua vida, meu irmão Não diga pra Deus Que você tem um grande problema Diga ao problema Que você tem um grande Deus Não diga pra Deus Que você tem um grande problema Diga ao problema Que você tem um grande Deus A CIDADE NO BRASIL